Fala meu povo, tudo certo? Fala meu povo, tudo certo? Hoje eu tô vindo bater um papo com vocês aqui, abrir meu coração, enfim pra gente rever algumas coisas que tem aqui no canal, coisas que não vão ter mais e eu poder tá explicando algumas outras coisas pra vocês, tá? Se você tá chegando no canal e gostar de mim, eu já peço, se inscreve aqui no canal me conta nos comentários o que vocês acharam e não esquece de avaliar o vídeo pra mais pessoas poderem tá vendo esse vídeo e quando eu me afastei do canal há quase um ano atrás quando eu voltei, eu falei que eu não ia mais falar de uma determinada pessoa e que eu ia parar com os vídeos de fofoca esse é o primeiro ponto que eu quero tocar com vocês aqui no vídeo, enfim e por incrível que pareça, ou nem tanto assim acabou que eu não parei com os vídeos de fofoca eu continuei com os vídeos onde eu trazia uma notícia pra vocês esses vídeos, querendo ou não, são os vídeos mais vistos aqui do canal muita gente eu sei que ficaria feliz por ter vídeos que conseguem atingir um grande público porém, quando esses vídeos de fofoca, vídeos onde eu aponto um erro de algum colega de profissão se destaca, além dos vídeos que eu produzo, vídeo de maquiagem um vídeo onde eu sento aqui, realmente dou minha opinião a respeito de alguma coisa um vídeo que eu demandei muito mais tempo pra elaborar ele, se vocês estão me entendendo do que um vídeo que simplesmente eu sentei, ou às vezes eu nem apareci eu simplesmente catei a bomba que tava estourando ali e joguei no canal, sabe, pra não perder visualização quando esses vídeos se destacam muito mais, trazem muito mais visualização aqui pro canal isso me faz um mal enorme, vocês não tem noção muita gente poderia ficar feliz, eu entendo, tá, quem fica feliz, quem tem um canal voltado só pra isso só que mais uma vez eu volto a tocar nessa tecla a fofoca não me faz bem apesar de eu gostar desse tipo de conteúdo de eu ser uma consumidora assim, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube acompanhar os canais que produzem esse tipo de conteúdo pra mim, Carla, trazer isso não me faz mais bem, sabe hoje eu paro e analiso as minhas ações e eu não tomaria elas novamente, sabe eu não teria a coragem que eu tive há muito tempo atrás os vídeos mesmo onde eu aponto as coisas erradas que a Bianca fez eu não faria novamente, eu não postaria novamente até porque hoje eu consigo ver por uma outra ótica, sabe e eu acredito sim que ela errou como qualquer outro ser humano tem o direito de errar, sabe e quem é a gente pra estar aqui julgando eu sei que algumas atitudes são descabidas algumas informações realmente poderiam ter prejudicado outras pessoas mas quem vai carregar o peso disso, sabe se afetou psicologicamente, se afetou moralmente enfim, quem vai carregar o peso dessas ações negativas é ela, não é eu, nem você pensando nisso, né, analisando tudo isso analisando tudo que vem acontecendo na minha vida eu decidi que eu vou focar na maquiagem que sempre foi o meu objetivo no YouTube nesses quatro anos que eu tô com esse canal novo o meu objetivo sempre foi ter um canal de beleza um canal de autoajuda, de autoaceitação então nós teremos aqui no canal três vídeos por semana, tá desses três vídeos que são garantidos, tá eu vou assumir o compromisso com vocês hoje que a gente vai ter três vídeos na semana terça, quinta e sábado, tá o horário desses vídeos vai ser sempre às nove horas da noite então de terça, quinta e sábado vocês podem entrar aqui no canal que nove horas da noite vai ter vídeo vai ser vídeo de tutorial de maquiagem vídeo de resenha, vídeo de DIY, vídeo de dica reagindo, conteúdos assim tipo maquiagem extraordinárias sabe, coisas que realmente são entretenimento saudável aí quem tá aqui no canal por conta dos vídeos de fofoca por conta dos vídeos de opinião não esqueci de vocês vou continuar com o falo mesmo, tá intercalando nesses três vídeos alguma semana pode ser que tenha dois falo mesmo porque estourou alguma polêmica e eu resolvi comentar com vocês na outra semana pode ser que não tenha nenhum não vai ser um vídeo fixo, obrigatório toda semana no canal mas nós vamos ter ainda o falo mesmo no canal pra quem não conhece o falo mesmo raiz aquele falo mesmo que foi os primeiros que eu trouxe aqui no canal falo mesmo se tratava do que? De eu pegar fatos cotidianos como foi agora, vamos supor, o da Bianca mesmo aonde ela apareceu dançando lá no vídeo dos gringos e muitas mulheres foram até no perfil dela denegrir ela, xingar ela, enfim, deixar mensagens de ódio eu pegaria esse assunto e viria aqui expressar a minha opinião pra vocês como eu vejo toda essa situação aliás, eu cheguei a gravar esse vídeo na sexta-feira passada pra vocês eu tô gravando hoje, quinta, quando eu vou soltar esse vídeo não sei por que cargas d'águas, acredito que foi Deus o vídeo ficou todo embaçado foi aonde... no meio de tudo que eu tô vivendo no meio de tudo que eu tô passando quem me acompanha lá no Instagram já tem uma noção se você não me acompanha, vai lá arroba carlasaparoli tô sempre lá conversando com vocês principalmente no direct eu tô sempre respondendo quem me manda mensagem eu reavaliei e cheguei na conclusão, sabe? eu não vou apagar os vídeos que existem aqui no canal de fofoca os falo mesmo meio deturpado enfim, eu assumo que eu errei mais uma vez errar é humano só que daqui pra frente eu pretendo levar minha vida de um jeito mais leve se o canal tiver que crescer por conta do meu talento por conta de pessoas que gostam de mim ele vai crescer se o canal não tiver que crescer não for esse o meu destino eu vou aceitar, sabe? mas eu quero amanhã ou depois se o canal crescer se Deus quiser e eu chegar em algum evento eu não precisar ficar num canto excluída ou com vergonha de alguém porque eu sei que eu fiz mal pra pessoa porque algum conteúdo que eu trouxe chegou a prejudicar ele de alguma forma ou ela é isso eu espero que vocês estejam comigo o público maior do canal aqui que me acompanha mesmo aí que são 200, 300 pessoas pra um canal de 52 mil inscritos eu sei que é o público que tá voltado mesmo pra maquiagem que tá voltado pro conteúdo de autoajuda pra aquele conteúdo de amiga pra amiga é onde a gente senta e faz isso aqui conversa põe pra fora o que tá sentindo eu sei que vocês vão estar comigo e vão me apoiar eu peço pra vocês compartilharem chamarem as amigas as primas enfim todo mundo pra me conhecer pra conhecer o canal uma mensagem que eu vou deixar nesse vídeo que eu deixei na minha última foto no Instagram enfim no meio de tanta coisa ruim que eu ando vendo nessa internet quando vendo no Instagram um acusando o outro um apontando o dedo pro outro gente vamos amar mais as pessoas e respeitar mais sabe porque foi o que eu escrevi na minha última foto respeito e empatia você não tem que ter porque você gosta da pessoa você é obrigado a ter são regras básicas de convívio que tão faltando tanto no convívio tete a tete sabe de pessoa com pessoa mas no mundo virtual mesmo assim quando você pega fotos perfis de Instagram é cruel o que as pessoas fazem então para e analisa suas atitudes se você gostaria de ser tratado dessa forma se não se você não gostaria revisa e faz uma reforma em você põe pra fora sabe tira de você o que não te pertence é isso eu queria muito poder bater esse papo com vocês explicar porque ficamos uma semana sem vídeo no canal é das mudanças que vão ter e eu espero vocês aqui então de terça quinta e sábado às nove horas da noite não esquece pode vir aqui que vai ter vídeo um beijo e até o próximo vídeo tchau